O caso da mulher da casa abandonada vem sendo um dos assuntos mais comentados na mídia e na internet. O detalhe mais curioso desse mistério é o fato de que Margarida Bonetti só aparece em público com seu rosto pintado de branco. A história foi contada no podcast A Mulher da Casa Abandonada, da Folha de São Paulo, por Chico Felitti. Durante os episódios, o apresentador reforça várias vezes sobre o rosto de Marie, sempre besuntado. Margarida o contou que usa pomada por conta de um problema de pele. Ela falou que tem problema na pele. Então, tem que usar direto, relatou o porteiro. Porém, com a repercussão da história, muitos internautas acreditam que Margarida faz a pintura facial para esconder o rosto. Afinal, a mulher segue sendo uma foragida da polícia norte-americana.